Música Então, deixa ele Ele é um negro racista Entendeu? E o Rafael, que é um Deixa o Rafael falar, por favor Qual é, Rafael? Oi, meu amor, tudo bem? Desculpa! Então vamos lá Vamos começar essa corrida aí A corrida tua é minha, cara Eu não tô entendendo isso direito Não tô entendendo Eu acho que a corrida é de quem fez ela, cara Ah, tá, entendi O problema é seu Se eu nasci em primeiro, tô em primeiro até agora Ih, mas esqueci de desligar a ajuda e o vácuo Então tem gente aqui me passando Me passaram, é, eu mesmo me passou Sociedade opressora Começou, vamos ter que ficar ouvindo O ladainha, até o fi, fudeu Opa, gameplay RJ Entrou em primeiro Ih, caí errado, tô em último Putz, cara Que isso, rapaz Olha o Abreu ali Eu tô muito irritado Nossa, meu carro não existe mais Meu carro tá só Olha o Catatau Tá aqui na minha frente Olha o Catatau Meu carro tá só É mesmo, Zé Colmeia É mesmo, é? É, Zé Colmeia Cara, eu tô querendo restaurar Porque meu carro tá tudo ruim Só que restaurar demora 23 anos É mesmo, é? Os tromba e tromba Ó, a piruleta, eu tô vendo daqui Tô vendo a piruleta daqui Ah, eu tava em oito, tava noito Ah, desferrou Você tá gostando de ver a piruleta, cara? Não, não Nem tudo é Ué, como é que é isso aqui que eu não entendi? Fazer de primeira, hein? De primeira, hein? Eu não entendi muito bem essa piruleta, não Cara, nem eu Só espero que essa piruleta aí Esteja fudendo bastante com a vida das pessoas Pra eu poder ter uma chance Acho que foi feito de uma maneira semigurta Ah, é Eu também achei que tivesse feito de uma maneira semigurta Mas deu certo Mas deu certo Ah, meu Deus Tá dando certo Ah, deu ruim Deu ruim Porra Ainda caí e peguei dinheiro de um trouxa que morreu Olha só, Sérgio Quem é que fez isso aí? Quem é que criou essa porra? Ah, já Eu quero mandar um foda-se pra ele Foda-se É mesmo, é? É mesmo Você é louco, cara? Cadê seus estudos? Acabei Essa piruleta de uma maneira Sério? Sério? Caralho Ele terminou, moleque Eu acabei em que posição? Puta, incesto Incesto? Que merda Como é que você fez a piruleta, Rafael? Sei lá, mano Eu fui no centro dela Tá meio burra essa piruleta Ela tem uma parada que seria pra ela te alinhar Vai, 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 vai Só que ela não te alinha Vai, porra! Calma, cara O meu foi, mano Bom, foi menos dislike do que eu achei que era Mas ainda não é um like Foi dislike, foi dislike Ela tá me alinhando de uma forma muito burra Não tô gostando muito, não Vou dar uma olhada pela cidade Porque eu já tomei o N, né? Então agora é chuva Sangue, desgraça Polícia Tudo aí pra gente Chico limpou Chico limpou Pra gente se divertir um pouquinho aqui nessa corrida GTA E eu, como sempre Começo em primeiro e termino em último, né? A sociedade opressora Tô em último de novo Pô, só porque meu carro é preto, caralho! Cara, acho que não é só porque o seu carro é preto, não Acho que... não sei Uma risada de... 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 Exu, maluco Exu, caveirinha Venha trabalhar Levanta nessa tumba Faz terra rodar Mina de proximidade Nossa! Deu uma girada aqui da Rinha do Champ Mina de proximidade Ah, filho da puta! Já estourei o Belmonte aí, ó Você é um babaca, seu merda Mina de proximidade Ah, não, não, não Ah, me explodiram Não, não, não Pô, vai tomar no seu cu, Sérgio Eu tava em terceiro, mano Vai se fuder O problema é seu Eu tava em primeiro aí Eu explodi outro besta Ah, vai tomar no cu Ih! Ah, caralho! Eu não tô conseguindo girar aqui Nego, tá batendo em mim, caralho Ah, que pena, né? O pilane tá aqui Ah, não Vai tomar no cu, filho da puta! Ó, tô livre aqui, hein Só tem... só tem o primeiro... Ah, o primeiro tá lá na... Ah, me explodiu Rambo Vintage Caralho, vai se fuder, mano Caralho Tu não tem bomba, não, Rafael? Não, porque eu não faço as babaquices, cara Eu quero... Cara, isso aqui é corrida GTA Isso aqui foi feito pra isso Não sei se você sabe Eu quero que se foda Greta! Porra, joga fleu, filho da... Peraí, Caio Puta que pariu O problema é teu O problema é teu Despassei Ah, 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 ah Minho PC É o trânsito de vez em quando Acabei de... Meio o cu do caminhão Tá, você tem que posição Não vou dizer Ah, Catatau Vai ter barulho do seu... E o pedestre aqui me rodando O pedrestre... Pedrestre? O... O transeunte? O moço aqui é Que tava sendo Um simples transeunte Me rodando A carcaça tava me atrapalhando Você viu... Você viu... Ah, no GTA Pra PC No modo diretor Que lá... Atores Que lá... Transeunte Cara, é incrível Que sempre que você vai passar Vai atirar na puta Que te pariu O seu corno Sempre que você vai passar Num cruzamento É lei Eu tô malucu, velho Um carro vai passar Só na tua frente Errou Arrombado Leoli Jax Filha da puta Lá tomando o cu Calma, cara Calma, calma Ah, vou restaurar Meu carro Tá parecendo uma... Olha esse viado Não, será que Polícia Ai, esse... Leoli Jax Me mata e não se explode? Tem um viado aqui Na minha frente Ó, cruzamento É certo que o NPC Vai passar na tua frente Caraca, eu não consigo Passar por lugar nenhum Que eu explodo Sim Até agora eu não explodi Isso é engraçadinho Pra caralho, mano Vai ser fuder Até agora eu não explodi Ainda tenho duas minas Vou deixar pra piruleta Ah, Rafael Eu, caralho, meu irmão Foi, eu bati no trânsito Então, eu bati em mim, porra Não, eu bati de frente No trânsito Só você me fechando Seu escroto Pô, tá difícil aqui pra mim Eu tô começando A ficar nervoso, cara Não me faz apelar Pro racismo Não tá todo mundo muito longe, não Ai, ai Ai, ai Ai, ai Caralho Não explodi Maluco Eu tô com uma armadura aqui Do Exu E as minhas três bombas Perto de mim Nada Dos teus Dos teus Dos teus amigos aí da Bahia É o filho de uma puta Ah, vai tomar no seu cu Seu escroto Caralho Ah, eu não consigo passar por um checkpoint Se explodir, cara Meu irmão Ah, não Não, não Ah, o maluco terminou já O Nico Sabe o que eu espero? Eu espero que tua casa pegue fogo E tu morra dentro Cara, você É isso que eu realmente espero pra vocês Você é muito exaltado Cala a boca Não sai, polícia A polícia vai tomando um cu Oxi, polícia Eu sou negão Caralho, mano Eu moro na Bahia E falo Oxi Ai, que ventinha Ah, vai se fuder Deus, tromba Caralho, mano Ah, é a polícia me fechando A polícia me fechando de graça Alguém já terminou? Eu sou o Nico Ah, sim Que eu quis dizer foi Alguém além do Nico terminou Não Não, não, não Cara, eu 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 Ah, meu carro Meu carro do motoqueiro fantasma Tudo bem que ele é motoqueiro E não Não É motorista Não Cara, essa corrida aqui Sinceramente eu acho que vai ser infinita Alguém me fode Porra Vocês vão Eu vou morrer afogado Nem o Yu de pai terminou Ah, dislike Deslike Ah, filho da puta A polícia tá fechando o caminho Putz Não sei Alguém Acho que só o Nico terminou Só Mas eu vou terminar agora Não Não, não, não 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 sei Não, não sei Não, não sei Terminou? Vou terminar Ai, ai, ai Ai, ai, tô indo Terminei Oh, yeah Terminei Filho da puta A polícia é filha da puta Outros trechos terminados, porra Easy, easy Tipo assim O jogo fica engraçado pra caralho Quando tá jogando É Eu, você Sim, tem que ter bastante gente O Bruno, o Dave Não sei o que Quando é só a gente Eu entro num Num rage total Porque esse Léo e o Jax É um filho de uma puta Tá ligado? É O Yu de pai sendo outro Arrombado Que tava tirando meus pneus Só tem filho da puta Jogando, mano Eu fico irritado Ao invés de me divertir Eu fico irritado mesmo De verdade Eu agora tô lembrando Que quando eu era mais novo Eu quebrava os controles Do videogame Esse aqui eu tô cuidando bem Porque eu ganhei de presente E porque é muito caro Uma puta que pariu Então é isso aí, galera Muito obrigado por terem assistido até aqui Se você gostou Deixa o like aqui embaixo E compartilha Que você vai ajudar bastante Aqui na descrição Tá as nossas redes sociais O canal dos piratas O canal do Rafael E é isso aí Muito obrigado por terem assistido até aqui Eu sou o Serginho Valeu Eu sei que eu xinguei A corrida inteira Mas se você conseguir me fazer Não parecer Um rage monster Eu ficaria muito grato Mas se você conseguir me fazer